Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Jarvis Tetch, o supervilão Chapeleiro Louco. O Chapeleiro Louco surgiu pela primeira vez na revista Batman nº 49, mas sua história de origem só seria contada anos mais tarde. Em 952 Cavaleiro das Trevas nº 17 a 20, Jarvis Tetch era um estranho assaltante caracterizado como Chapeleiro Louco do Conto Alice no País das Maravilhas. Realizando grandes assaltos em Gotham, o Chapeleiro logo acabaria chamando a atenção do Cavaleiro das Trevas, que entraria em combate contra o vilão. Mas ao invés de conseguir capturá-lo, o Chapeleiro conseguiu enganar o herói, escapando de mais um de seus crimes. Depois, o Chapeleiro realizou um ataque ao Jockey Club de Gotham, destinado a roubar todos os pertences dos magnatas da cidade. Mas o que o vilão não poderia imaginar é que na plateia do clube estava Bruce Wayne, o Batman. Deixando rapidamente seu traje, o herói reaparece no local, e com a ajuda de sua amiga jornalista Vic Vale, consegue derrotar o vilão. Levado ao asilo Arkham, Jarvis seria diagnosticado com esquizofrenia, e passaria a tramar sua vingança contra o Cavaleiro das Trevas. Nesse meio tempo, um segundo Chapeleiro louco surgiria em Gotham, mas diferente do original, esse utilizava chapéus com motosserras como armas. Entrando em combate contra o Cavaleiro das Trevas, o novo inimigo logo seria derrotado, indo parar direto na cadeia. Furioso, Jarvis fugiu do Arkham para se vingar de seu impostor, para assim se tornar o único Chapeleiro louco de Gotham. Depois, o vilão retomou sua carreira criminosa, sequestrando Lucius Fox, o gerente de negócio das empresas Wayne, cobrando uma enorme quantia de Bruce pelo resgate. Mas o plano do Chapeleiro não era somente esse, já que o vilão desenvolveu um dispositivo em forma de chapéu, capaz de roubar as memórias de Lucius Fox, para assim, conseguir vários conhecimentos no mercado de ações e ficar milionário. Felizmente, o Batman logo apareceu, e entrando em combate contra o Chapeleiro conseguiu o derrotado, salvando o dia. Mas esse não seria nem de longe o fim do vilão, que retornaria anos depois ao mundo do crime, sequestrando Barbara Gordon, a sobrinha do comissário Gordon para ser a sua nova Alice. Felizmente, Barbara seria salva pelo Homem-Morcego, e ficaria tão impressionada com a ação de seu salvador, que no futuro, se tornaria também uma super-heroína, a Batgirl. Após sequestrar Barbara, Jarvis continuaria sequestrando outras mulheres para serem as suas Alices, utilizando até mesmo um dispositivo para controlar a mente de suas vítimas. Somente anos mais tarde, entenderíamos a fixação de Jarvis em sequestrar mulheres para serem suas Alices, conforme mostrado na revista 952 Cavaleiro das Trevas número 17. Jarvis Tett era um garoto que um dia foi com sua colega de classe Alice para um passeio em um parque temático de Alice no País das Maravilhas. Esse passeio marcou a memória do nosso personagem, e fez com que ele acabasse desenvolvendo uma queda por sua amiga, além de deixá-lo fascinado pela história Alice no País das Maravilhas, pois ao lembrar do conto, ele acabava lembrando do seu grande passeio. Porém, com o tempo, os pais do nosso personagem perceberam que todas as crianças estavam crescendo, com exceção de seu filho. Indo até um doutor, Jarvis descobriu que sofria de uma rara síndrome que impedia o seu crescimento, fazendo com que ele tivesse para sempre a altura de uma criança. Inconformado e destinado a crescer, o nosso personagem descobriu com o doutor uma alternativa, utilizar um medicamento experimental que poderia deixar o paciente mentalmente instável. Tentando ajudar o seu filho, os pais de Jarvis compram um sapato com plataforma e uma cartola, para que ele parecesse um pouco mais alto, e ainda dão o tal do medicamento para ele, o instruindo a escolher por ser próprio se o utilizaria ou não. De início, o nosso personagem decide não utilizar a substância, tentando conquistar Alice pela pessoa que ele era. Porém, Jarvis acabou confundindo sua relação com Alice, pois ela só o via como um amigo. Aborrecido e inconformado, o nosso personagem passou a semelhar erroneamente que sua amiga não o amava por conta de sua baixa estatura, e assim, ele decidiu começar o tratamento, ainda que isso comprometesse sua sanidade mental. Com o tempo, o medicamento piorou o quadro de Jarvis, fazendo com que ele desenvolvesse a alopécia e ficasse cada vez mais insano e obcecado por Alice. Isso faria com que no futuro, Jarvis enlouquecesse de vez, se tornando um perigoso supervilão, o Chapeleiro Louco. Sendo um dos personagens mais insanos dos quadrinhos, o Chapeleiro logo acabaria se unindo ao espantalho para realizar seus mais diversos crimes por Gotham, atrapalhando diversas vezes a vida do Homem-Morcego. Sendo completamente insano, e ao mesmo tempo uma das mentes criminosas mais brilhantes de todos os tempos, Jarvis Tett mostrou na revista Batman nº 492 todo o seu potencial, quando utilizando um dispositivo em forma de chapéu, conseguiu controlar a mente de diversos criminosos de Gotham. Felizmente, o vilão seria impedido pelo Batman, que começaria a lutar contra todos os vilões que estavam sob o controle mental de Jarvis, até finalmente conseguir derrotá-lo. Um fato curioso é que em algumas histórias, Jarvis apareceria acompanhado de um macaco de estimação, chamado Carol Lewis, uma grande referência ao escritor Lewis Carroll, que foi quem criou o conto Alice no País das Maravilhas. Aparecendo em diversas mídias, o Chapeleiro está presente no jogo Lego Batman, e na série de TV Gotham. Então olhe nos meus olhos. E você? Acha esse personagem o mais insano de todos os tempos e os quadrinhos? Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escarplex! Não deixa de conferir a origem do Coringa, o palhaço do crime, ou assista a nossa origem de Jonathan Crane, o assustador e espantalho. Assustador e... ... ... ... ... ... ... ...